E aí pessoal, vamos começar a fazer logo esse vídeo aqui assim, simples e rápido Aqui eu vou fazer duas portinhas, viu? Duas portinhas não, uma portinha pra ser gaiola aqui, ó Três tipos de gaiola, ok? Redondinha, beleza? E o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu acirrei essa madeira aqui em dois centímetros, beleza? Pra porta eu vou... Aqui é meu gabarite de marcação, tanto faz pra gaiola pequena ou grande É, pra pássaros de malha pequena, beleza? Aqui eu vou contar o que? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ok? Aqui é a marcação do final Ok? Eu vou riscar as tudinhas Ó Já risquei as tudinhas Ok? Agora eu vou pegar e jogar o gabaritozinho que eu já fiz aqui Pra fazer O desenho da porta aqui já, ó Já vim daqui Aí vim fazer essa trajetória todinha aqui assim, ó Ok? Aqui do mesmo jeito Ok? Eu vou fazer aqui e volto já Ó, o gabarito que eu vou utilizar Essa pecinha mesmo aqui que eu utilizo Pra fazer até a partezinha do... Do engatezinho de cima da... Das gaiolas, ok? Que é simples Aqui eu vou só botar ele aqui, ó Centralizar ele aqui No meio, peraí Centraliza aqui Aí eu vou aqui, risco aqui de um lado Vou lá e jogo do outro e risco E assim por diante Ó, retornando Eu já marquei aqui, ó Ok? Já tá visível Agora eu vou só pegar e cortar na tico-tico agora Vim? E vamos lá Tico-tico aqui, ó A serrinha que eu vou utilizar É uma serrinha que eu mesmo fiz Ok? Ela é mais fina E corta com mais delicadeza E vamos lá Eu não sei se a câmera vai pegar muito bem aí, pessoal Porque... Eu não tô com o pé dela aqui, ó Mas vamos lá Que a gente vai pegar mesmo Eu não tô com o pé É uma serrinha que eu amo Entré É uma serrinha que eu vou utilizar É... É o pé Que a gente vai sair É... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou só lixar ele aqui, essas pontinhas aqui, ó, que ficou, e pronto. Aí eu vou pegar e começar a fazer a furação. Volto já. O lixamento aqui é simples, pessoal. É, tipo aqui, ó. Eu vou só lixar aqui, ok? Não vou fazer nenhum acabamentozinho de nada não, que depois eu vou lixar novamente. Só pra dar um guiazinho, na hora que eu for fazer a furação, sai bem alinhadazinho, beleza? Aqui não tem, tô sem pedestal, mas vou... Ó, pessoal, aqui já tá feito a portinha, beleza? Desmenos, ó. A curva atua sempre fica na mesma, ó. Ok? Eu não lixei ela totalmente, só lixei só o que eu tinha dito, só os cantinhos aqui, ó. Só os cantinhos, pra ficar redondinho, na hora que for furado, não sai desalinhado. Agora vamos pra furação. Pra furação aqui, pessoal, vou estar utilizando uma broca 1,5, beleza? Pra não que eu jogar as talas aqui, as talas aqui na portinha aqui, ela fica bem justinha, beleza? Bem firmeza. Aqui não tem muito segredo, não. É só alinhar ela aqui, ó. Ela já tá alinhada na altura certa. Aqui, pra dentro, ela não vai atravessar, beleza? Essa madeirazinha aqui. Ela vai ficar isso aí, ó. Esse aqui tá com 8 milímetros, vai ficar com... A broca vai ficar com 7, ok? Pro furo. 7, 7,5, que é o furo dela aqui. Ok? Focou bem. E vamos lá começar lá, fazer a furação. Ó. Eu já furei aqui as duas já. As duas primeiras. Ela aqui tá aqui assim, ó, ok? Furada. Do outro lado, normal. Não atravessa o furo. Pra ficar um acabamentozinho bonitinho. Sem aquele furação direto, ó. Aqui eu furei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou 8 e 9. Que é a parte da porta. Pra prender a fibra. Eu não furei elas, por quê? Porque eu vou furar elas com uma broca maior. Uma broca mais grossa. Vamos lá. Então, eu vou fazer o furo delas aqui, ó. Dessa parte aqui. Mesmo aqui. Não vou fazer o furo nem aqui em cima não. Vou fazer ela aqui, ó. Exatamente aqui já. Ok? Que aqui já tá certo já. O furo aqui que eu vou fazer com a broca aqui de 2,5. Ok? Mas se você quiser fazer com a de 2 também, também dá certo. Porque é melhor que a fibra fique, ele fique mais apertadozinho na fibra. Aí, você tá furando naquela hora ali com a de 2. Botei com a de 2,5, ó. Ok? O furo já ficou maior. E a porta já tá pronta. E agora é mais lixamento de novo. Pra tirar o risco. Ok? E tirar esses cantos aqui, ó. Ok? Vamos lá. Sai de um, passa pro outro. Ah, também fica aqui. Vamos lixar de novo. Vou lixar aqui ela e volta. Tá aí, pessoal. Aqui tá a portinha pronta já, tá? Ok? E o negócio daqui agora é só enfibrar agora e pronto. Dá uma invernizada e enfibra e joga na gaiola. É isso aí, pessoal. Tá aqui, ó. Mateus canta, ó. Ok, ó. Os cantos em... Foca. Se ela não gosta de focar, não, pelo jeito. É, ó. Mateus canta. Aqui também. Aqui tem um erro de noto que eu vou já consertar. Tá aí, ó. Aqui é a portinha já pronta da gaiola. Beleza? Pronto, não. Vamos ver. Vou adorar. Não falta lixar isso daqui ainda, ó. Eu vou parar com o vídeo agora que o selado começou a travar. Antes que eu perco o conteúdo de novo. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like aí. Quem não gostou, deixa o like só pra fortalecer mais o canal aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sinozinho pra receber mais vídeos quando aparecer. Falou! E ativa o sinozinho pra receber mais vídeos. 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 Obrigado.